Tá ligando o meu papo, tá abrindo o seu sagaz Vou tá de fila agora na roda da filha rapaz Moleque sabe que eu gosto, que eu sou um bom rapaz Por isso eu faço, eu tenho que ver o que eu gosto, como é que faz? Seu patina lá, tá no seu sagaz, seu sustento Tipo meu gato, vamos ao bloco de cimento Tá ligado, mano, que eu te trouro o homem mesmo Vai engana, moleque, porra, tu vai tá bruxo, né? Yeah, uh-huh, uh-huh, yeah Tu é um bloco de cimento, meu lado, eu sou esperto Eu tô fazendo o meu rap, sabe que ele é mais completo Não adianta, mano, sabe que eu sou aqui, a tua vida se encerra Vila da paz e hoje tá em guerra, não adianta, porque eu te mato Não adianta, dá pra estar e tu é calato Então teu parceiro, agora eu falo Foi a John, hoje não tá embaixo do meu sapato Tá ligado que eu gosto e vou morrer E você até pra chutar que a gente está no meu pé Olha aqui, tá ligado como é Tipo herreiro, tipo, rique o pé, né? Eu tá ligado que eu não fui, mas o teu fico assim Imagina, mano, adianta, não vai ganhar de mim Ganho de dia, se é assim, pode fazer Só quer falar qualquer coisa, não vai ganhar de novo Ok, menor, eu sou esperto Tô freestyle e a pele é por isso que tu rima outro Não adianta, mano, é isso Sabe que freestyle é improviso Se é pra cobrar, então aqui eu rimo oito Sabe, meu mano, tu tá afoito Então menor, sabe, sabe, tá ligado que eu rimo sem desespero Calma, calma, calabresa Tá ligado, né? No copo, meu parceiro Eu falo logo, parceiro, que eu sou esperto Não, ó, vou te gastar de novo Se liga agora, gol do papo, que o bandido esqueceu de novo Tu me esqueceu de novo Por isso, mano, que no freestyle tu toma um suco Então, meu mano, agora eu falo que eu rimo E você treme, tu não é o Lembro James Tá ligado, improvisado Eu não sou o Lembro James Eu sou o Alan Liga Seu puta que me é parceiro, tá ligado, eu sou o Pechão O único cara que veio trazendo o Michael Jones Ok, mano, eu acho que eu tô um pouco sem noção Por lutar no Brasil, rimando na fila da paz Pra mim, eu tava rimando com outro jeito Tá ligado, né, parceiro, se repete O John rima e também joga bastante Tá ligado que eu rimo, aí eu tô parando Te dou uma força Dentro e bora de fora Ok, meu parceiro, não se irrite Você é o John, te mata, eu sou o John Wick Não adianta, mano, tá ligado, é a bereta Olha que eu uso o mic, imagina se fosse uma caneta Feliz do Brasil Ai Ai